A chapada tá loucona, a piranha é sem vergonha Pra dançar fica melhor, ela foe, fuma ou no maconha Aquele pique Ela foe na onda, ela foe na onda Ela foe na onda, fuma ou no maconha Toca aí DJ Devin Toca aí DJ Daivin Toca aí DJ Daivin Fode na onda, ela fode na onda Fumando maconha, ela fode na onda Fode na onda, ela fode na onda Fumando maconha, a chapada tá loucona A piranha é sem vergonha Pra dança ficar melhor, ela fode fumando maconha Aquele pique Fode na onda, ela fode na onda Fumando maconha, ela fode na onda Fode na onda, ela fode na onda Fode na onda, fode na onda Tchá 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 T Fica danado!